Direto da redação, apoio. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Olá, boa tarde para você que acompanha a NTV pelo canal 36.1 ou pelas redes sociais. Hoje é 1º de junho, um novo mês, é dia da imprensa. A NTV e outros veículos oficiais de comunicação fazem parte do grupo que transmite as principais informações e notícias com ética verdadeira. Imparcialidade e fatos bem fundamentados. E o dia? Começou bem frio hoje. Nessas imagens registradas no bairro Jardim IP, podemos ver a cidade e as montanhas cobertas pela neblina. O sol apareceu bem tímido, escondido entre as nuvens. Este outro vídeo, feito pelo Sérgio Patrizzi, da Look Filmagens, mostra a linda paisagem que esteve escondida por cima das nuvens, com o céu bem azul e o branco parecendo um tapete de algodão. A temperatura hoje é de mínima de 10 graus e a máxima de 20 graus. E olha só o que aconteceu no Parque de Exposições de Santa Rita de Caldas. Um container pegou fogo na noite de quinta-feira, 31 de maio. O local era usado por um parque de diversões que funcionou durante a tradicional festa de maio. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas teriam começado no momento em que funcionários desmontavam a estrutura. Os próprios trabalhadores apagaram o fogo utilizando extintores. Mas os militares chegaram a ser acionados e compareceram para efetuar o rescaldo. As causas do incêndio não foram informadas. E um acidente foi registrado na rodovia MGC 267, sentido Andradas, a Belo Horizonte. De acordo com informações da polícia rodoviária, um caminhão, ao passar pelo trevo, perdeu o controle e tombou, derramando parcialmente na pista a carga de areia industrial. O condutor teve ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância. E as equipes que representam Andradas estrearam com vitória na etapa micro-regional dos Jogos Escolares nesta quarta-feira, nas categorias Handball, Futsal Masculino e Feminino. Na manhã desta quinta-feira, o Futsal Masculino da Escola Professora Edmundo Vieira venceu a Escola Cotinha de Conceição Aparecida pelo placar de 2 a 0. E no Handball Feminino Módulo 2, o Colégio Junqueira venceu por 19 a 9 a Escola Francisco Escobar de Poços de Caldas. E hoje à tarde tem mais jogos. Boa sorte para os atletas! Em Minas Gerais teve saldo positivo de empregos pelo quarto mês consecutivo. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que registrou 27.438 vagas formais em abril de 2023. E olha só o que aconteceu em São Sebastião da Bela Vista, cidade aqui no sul de Minas, localizada a cerca de duas horas e meia de Andradas. A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 644 unidades de pedras preciosas na rodovia BR-381, avaliadas em cerca de R$ 120 mil. O material estava em um carro com placas de betim. O passageiro afirmou que teria recebido as pedras como parte de um pagamento na cidade de Santo André e estaria retornando para a região de Belo Horizonte. O condutor de 64 anos e o passageiro de 50 anos foram presos pelo crime de usurpação de bem ou matéria-prima da União e encaminhados para a Polícia Judiciária em Pouso Alegre. E essas foram as nossas notícias dessa tarde de quinta-feira. Outras mais você encontra no Telejornal Integração, às 19h. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Música 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 Música